Vamos agora aos leilões da Estância Bahia com transmissão do Terra Viva. Forte abraço, Bonney! Forte abraço aos amigos de todo o Brasil que nos acompanham aqui no Dia a Dia Rural no canal Terra Viva. É sempre bom estar por aqui para apresentar aos nossos clientes as informações da agenda de leilões Estância Bahia. Próximo domingo tem o leilão da Fazenda Três Companheiros, um dos grandes projetos da pecuária seletiva do Estado de Goiás, colocando à disposição do mercado animais do mais alto padrão genético. No dia 25 de julho, a Fazenda Três Companheiros põe à venda animais de corte fêmeas Nelor e Touros P.O. Há 27 anos, a Fazenda Três Companheiros investe no melhoramento genético com o objetivo de selecionar animais com maior eficiência. É uma evolução permanente que gera animais de alta produção que garantem qualidade e segurança aos clientes. É a segurança de que vai levar um reprodutor para o seu plantel, que vai levar impacto na produção, consequentemente na produtividade e por perspectiva no mundo. É assim que nós trabalhamos, com produtividade, identificando animais superiores, temos uma pressão muito forte de seleção em carcaça, habilidade maternal e o desempenho é obrigação de todo reprodutor. É uma oferta especial, touros criados a campo e bem adaptados para enfrentar os desafios nas estações de monta, além de imprimir qualidade e desempenho. As boiadas que nós matamos, tudo acima de 58% de rendimento de carcaça. Então, quem usar touro da nossa marca vai ficar satisfeito quando for matar suas boiadas. E da mesma forma vai ficar satisfeito quando as filhas deles estiverem emprenhando, que vai produzir animais de qualidade. Estamos em Doverlândia, no estado de Goiás, na fazenda Três Companheiros. Do empresário agropecuarista José Ricardo Rezec, realiza um grande leilão com a oferta de reprodutores altamente qualificados, avaliados em dois programas científicos. É a sua oportunidade de adquirir um reprodutor que tem resultados comprovados. Nós trabalhamos com dois programas, trabalhamos com o BMGC da ABCZ e trabalhamos com a NCP. Então, nós temos a chancelada, o gado é identificado através de dois programas. Temos a chancela dos dois e usamos tecnologias como genotipagem, gerando genômica, gerando maior segurança nas nossas escolhas. Para chegar neste ponto, onde os animais apresentam um alto percentual no equilíbrio genético, a pressão de seleção é contínua. O sucesso do programa da fazenda Três Companheiros é caracterizado em todos os critérios de avaliação. Oferecemos isso aí para todos os pecuaristas, com muita confiança. Temos confiança que quem comprar vai ficar satisfeito com a garantia do plantel da Três Companheiros. Leilão Fazenda Três Companheiros, 500 animais de corte, 55 fêmeas Nelore e 60 touros PO. Dia 25 de julho, às 14 horas. Aqui no Dia Dia Rural, você acompanha as informações da Agenda de Leilões Estância Bahia. Dia 24, vamos para o Estadão de Goiás, para realizar o leilão da Fazenda Dr. Chiquinho, com a oferta de animais para cria, recria e engorda. Anote aí, leilão virtual Dr. Chiquinho, sábado 24 de julho, às 10 horas, horário de Brasília, oferta de 1.500 animais de desmama. E uma oferta especial de preservos da mais alta qualidade, filmados em Nova Cixás, Goiás. Transmissão, canal Terra Viva e aplicativo EDL Web. Cadastros e lances, venha 5-2121-6700. E vem aí no próximo dia, 25 de julho, a partir das 10 horas da manhã, leilão Criadores de Tocantins. Só quem produz qualidade pode ofertar resultados. Leilão virtual Criadores de Tocantins. Domingo, 25 de julho, às 10 horas, horário de Brasília. Oferta de 2.000 animais de corte para cria, recria e engorda filmados e pesados. Transmissão, canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Cadastros e lances, meia 5-2121-6700. Parceria, Daniel Gaia. Realização, estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. Central de Negócio Sul do Mato Grosso, 25 de julho, domingo, às 10 horas, horário de Brasília. Oferta de 1.500 animais de corte para cria, recria e engorda filmados e pesados. Transmissão exclusiva, aplicativo EBL Web. Cadastros e lances, meia 5-2121-6700. Parceria, Vinícius Marim, Central de Negócio Sul do Mato Grosso. Realização, estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. A noite da próxima segunda-feira, dia 26 de julho, o compromisso é com a pecuária da região norte brasileira. Vamos até o estado do Acre, em Rio Branco, para realizar o leilão Brama do Teixeira, com a oferta de 90 reprodutores. É o maior projeto de seleção de touros Brama do estado do Acre, na região norte do país. Reprodutores modernos e funcionais. Criados a campo, os touros Brama do Teixeira, vem nos últimos anos demonstrando grande evolução genética e oferecendo os melhores índices para acabamento. Na fazenda Diamante, o excelente desempenho do Brama é comprovado na capacidade de produção de bezerros, com maior ganho de peso ao desmame. No dia 26 de julho, será realizada a décima edição do leilão Brama do Teixeira, com 90 touros, avaliados pelo PMGZ e com registro definitivo. É a genética do cruzamento produtivo e que tem entre os seus objetivos encurtar cada vez mais o ciclo de produção. O nosso leilão vai ser dia 26 de julho. A gente vai por a venda 90 touros. São touros de média de idade de 2 anos, 24 meses, onde vão com andrológico positivo, atestado negativo para brucellose tuberculose e registro definitivo pela PCZ. A gente cria a Brama, investigado e registrado desde 2006, então já estamos com 15 anos, praticamente, 10 anos de leilão esse ano. E a gente sempre comercializou nossos touros aos 24 meses. Por questão de manejo, ficar com 3 era de touro na fazenda e por procura também. A gente, no controle, a gente já descarta animais com defeito de apromo, defeito racial, animal de umbigo penduloso, para chegar num gado que você tenha confiança de vender e você poder recomendar para o seu cliente. E assim nós concluímos as informações da agenda de leilões Estância Bahia. Lembrando a você que para maiores informações, você pode acessar o nosso portal estanciabahia.com.br ou então ligar para o telefone dos bons negócios da Pecuária Brasileira. 65 é o código de área 2121-6700. Do Volney, abraço aí aos amigos da Estância Bahia e até segunda.